Vamos lá, vamos lá ver o Prata, vamos ver. Pô, eu tô feliz pelo Prata, cara. Eu tô feliz pelo Prata, mas eu também tô com inveja do Prata. Porque ninguém me dá p*** nenhuma. O último presente que eu ganhei aqui foi em 2020, no videogame do Sub. Ninguém nunca mais me deu nada. Unboxing da TV com o Luan de Gameplay. Pô, o Luan foi lá sem alho no pescoço. Você tem que conhecer a RBStory, meu irmão. Fala, valei, com o Siricanta, lá, Natasha. Lá você acompanha as melhores ofertas de hardware e ainda confere o histórico de preços. Pra montar um PC gamer poderoso, meu irmão. Ainda vai te ajudar a fugir daquela tachinha do capeta. Aleluia. Corporação Tarimba As despedidas nunca são fáceis. Mas muitas vezes são inevitáveis. Para alguns de vocês, esse pode ser o fim de um ciclo. O fim da tarimbagem ou a perda da essência do nosso vampirão. Já para outros, pode ser um novo começo. Hoje, nos despedimos da televisão do Prata. A nossa querida FTI Blue Edition, que nos trouxe tantas risadas e momentos marcantes. A partir de hoje, entraremos em uma nova era. Uma nova era do Prata Games, vem aí, cara. E aí, pessoal. Aqui é o Frank. Cara, tem um quadro desse daqui lá no meu quarto, lembra? Muito parecido com esse quadro aqui, lembra? Desse quadro que ficava atrás do meu quarto lá. Era um quadro tipo esse aqui. Por que isso, Prata? Que som é esse, Prata? Estou gravando esse vídeo, ele já foi embora e tal. Então, eu queria fazer essa introzinha. Acho que a câmera está aqui, né? E caso eu não tenha feito nenhum agradecimento. Tenha esquecido de alguma coisa ali no meio da emoção do unboxing. Que não levou muito tempo para o unboxing. Ele foi extremamente curto porque o Luan não podia ficar muito tempo. Tinha um rapaz do táxi esperando ele. Então, o cara não podia demorar muito aqui, entendeu? Caralho, o Luan foi lá, bateu e voltou com medo de ser... Com medo do Prata morder ele, mano. É. Então... Antes que o Prata se transformasse. Tiramos umas fotos juntos. Batemos um papo rapidinho enquanto a gente ofereceu salgadinho, refrigerante para ele comer e tal. Comeu tudo, o Luan. Comeu pra caralho. O Luan come pra caralho. Fica muito tempo. Então, o unboxing também não pode ser muito demorado. Porque a gente tomou um pau ali para poder montar os parafusos e tal, etc. Vocês vão ver a TV depois desse vídeo, tá? Eu queria agradecer a todo mundo, tá? Eu queria... Se eu esqueci de alguma coisa... Olha, eu que escolhi o modelo, hein? Da televisão do Prata, cara. O Luan falou comigo. Aí eu tinha escolhido o OLED. Só que... O OLED a gente não estava achando o 43 de jeito nenhum. Aí eu botei umas 55, eu acho. Aí o Luan falou assim... Porra, mas tem que caber naquela porra daquele imóvel das cavernas do Prata. Eu falei... Porra, cara. Aí fodeu. Falei assim... Então vai ter que ser a QN90D de... De 43. Aí ele... Ah, essa aí é boa. Eu falei... É, é a melhor que tem tirando a OLED. Aí ele... Então show. Uma coisa que eu vou falar aqui agora nessa introzinha. Cara, vocês acham que o Prata é pobre? O Prata é rico pra caralho, cara. O Prata é rico pra caralho. Vocês acham que o Prata é pobre? Essa porra aí faz parte do... Da Sem Limites Studios, cara. É igual tu achar que o Lula é burro e analfabeto. Óbvio que não, cara. Aquilo ali é tudo coisa do marketing. É, cara. Ele mora num castelo lá em São Gonçalo. A família dele é... É famosa lá. É uma família tradicional de São Gonçalo. É... Sante Gonçalves. É sério, pô. É sério. Só que o negócio é que, tipo assim... O negócio é que ele morreu dentro do quarto quando tinha 12 anos. Por isso que ele não sai da casa. Ele tá preso na casa. É igual o Birojuice. Quando sai da casa e vai direto pra Saturno. Ele tá preso dentro da casa. Todo mundo conhecia lá o Pratinha, o Menino Sem Limites. Que morreu em casa de tanto jogar videogame. Morreu jogando videogame. Aí ficou preso. É... A família oligarca lá de Santos Gonçalo. Todo mundo que fez parte. É... Eu tenho certeza que eu acho que eu não agradeço o pessoal que deu também lá. O Superchat lá. O... Tem o dinheiro dos donate lá pra juntar, né? Na TV. Então eu agradeço. De coração. Também vocês que ajudaram lá. Que... Quiseram ver essa... Agora o Prata, eu já falei com o Prata. Prata, porra, faz um link de afiliado, Prata. O Prata não tem nem computador, cara. Ele tem um... Core i2. É a processadora. Eu falei assim, Prata, qual é teu computador? Dual Core. Eu... Como assim, cara? Ele é Dual Core. Intel Dual Core. Com GeForce 256. Meu porra. Aí eu falei assim, e tua internet? Como é que é tua internet aí, cara? Dá pra tu subir os vídeos na muralha? É um giga. Meu porra, Prata. É. Esse upgrade no canal aí. Esse upgrade... Um giga, um giga. Só pra poder jogar com a imagem melhor. A TV tá lá montada. Ainda vou gravar o outro vídeo testando. É, os jogos e tal. Então, cara. Só tem a agradecer, né? De coração eu só tenho... Não, um giga é que ele falou um giga. Mas na verdade é um mega, cara. É um mega. Dá oi. Só que ele fala um giga. Entendeu? É que ele não sabe. É, porra, ele é telefônica ainda. Um giga da milícia. A todo mundo que ajudou na divulgação. A todo mundo que, porra, é o Kroos. Eu sei que eu vou esquecer alguns nomes, mas eu já peço perdão, tá? E o Kroos tá babando ovo pra caralho do Kroos. Kroos não deu nada não, o Prata Games. Porra, o Prata Games tá de olho no pescoço do Kroos, né, cara? Ele não vai descansar enquanto ele não transformar o Kroos. O Rodrigo Baltar, o Victor Kratos, o próprio Luan, né, e todas as outras pessoas que ajudaram nessa empresa. Ah, eu falei com o Prata pra ele criar um link, cara, de afiliado na Amazon. Aí ele falou assim, não, eu não quero ver isso não, porque eu prefiro ficar assim. Falei, porra, Prata, não dá pra sobreviver do YouTube, cara. Aí ele falou assim, mas Baltar, não sei se você já sabe, mas eu não preciso sobreviver, eu sou imortal. Eu falei, cara, tudo bem, eu sei que tu é imortal. Mas tu pode comprar as paradas melhor aí pra tua casa, porra. Comprar um candelabro maneiro, novo, né, comprar umas paradas novas pra casa. Aí ele não, mas eu acho que é porque ele não sabe lidar muito bem com o computador, com essas tecnologias novas. É, comprar um caixão maneiro com RGB, aí ele não quer. Eu até pensei em criar pra ele, eu pensei nessa porra, mas aí... Eu pensei em criar pra ele, aí ele vendia e eu pagava ele. Pagava, claro, porra, 10%, sacanagem. Eu ia tirar o imposto só, porque eu tenho que pagar o imposto. Ia escravizar o Prata. Imagina, tu tem um funcionário eterno, que nunca vai morrer, que não tem necessidade fisiológica, pode trabalhar 24 por 7, imagina. Foda que é home office, né? Se tu precisar que ele apareça na empresa, ele não pode. Cara, mas ele ia vender bem, cara. As pessoas iam comprar no link dele. As pessoas compram pra ajudar, cara. Eu tenho certeza que ele ia vender muito, mas ele não quer. O whoop que o canal deu, né? E, caras, assim, eu tô muito feliz. Tô feliz pra caramba, Luan, cara. Gente como a gente. É gente... Ah, é camisa da Topia. Sabe o que o nego fala do Prata, lá em São Gonçalo? Isso quando ele era vivo, né? Queria jogar bola pra caralho, filho. Queria dar caneta pra caralho. É. Joga de terno, cabeça levantada. É, ele era promessa. Eterna promessa. Camisa 10. Eterna promessa. Agora é eterna mesmo, né? Que ele ficou eterno. Agora, uma parada é certa. O Prata tá achando que essa televisão da Samsung aí, topo de linha, vai durar 32 anos igual a essa porra da LG dele. Prata, ano que vem essa televisão já deu merda. Isso aí, ano que vem já era, filho. É. Não, a caça saiu da garantia de um ano já era. Pode deixar a tua ali do lado, filho. É assim mesmo. Tô gravando do meu celular. Então a imagem vai dar melhor do que o que eu uso do meu celular pra gravar. É, guarda STI. Tá abrindo essa exceção aqui que eu não tô gravando com o meu, né? Então, agradeço aí do fundo do coração, né? É, dá de pixel pra caralho. Um pau aí pra montar a TV aí. Procuramos um vídeo no YouTube. Parece simples, cara. Mas as peças, elas vêm de um jeito que você tem que adivinhar. Que tem que tirar essa daqui. Caralho, Prata. Eu montei a porra da televisão da Samsung aqui em 5 minutos, cara. Com uma tampinha. Já podia vir ali. É que o Prata tem dificuldade motora, né? E a parte bonita de trás da TV. Então, foi uma coisa um pouco, sei lá, um pouco complicado ali no início. Mas depois a gente pegou o jeito rapidinho, parafusando bonitinho, botando lá. Faz 20 anos que ele não monta uma TV, né? Até liguei ali, mas eu não... A última televisão dele vinha toda montada já. Os testes com vocês aí, ligando a TV lá realmente, em cada jogo, botando ali. Eu vou ter que testar o Black Mythic Kong, né? Que é o jogo, digamos, mais pesado que eu tenho instalado, né? Eu vou ver se... Pô, o Prata merece o Pro, né, cara? O Crossfudeu o Prata, né? O Crossfudeu o Prata, né? O Prata merece um Pro, mano. Depois eu faço outros testes com Hat Link, Demon's Souls. São jogos que tem gráfico muito bonito. Inclusive, eu vou testar o Astro Bot também. Dá para ele. Como é que eu vou dar para ele se você não renova nem o Prime, calcinho? Eu estou duro, cara. Meu Deus. Gráfico não é mega pesado, mas acredito que vai dar para ver uma diferença, né? Então, assim, pessoal. Estou devendo 150 mil para XP, filho. Eu agradeço. Cara, eu realmente, assim, eu nunca pensei que fosse chegar onde eu cheguei. E se eu cheguei, graças a todos vocês aí, é de coração mesmo, tá? Toda a humildade do mundo. Estou gravando aqui em um ambiente diferente, né? E agradeço aí do fundo do coração, de verdade, todos vocês que, cara... Mesmo aqueles que comentam tentando me depreciar, entendeu? Diminuir. Isso é escroto mesmo. Tem muito comentário babaca, né? Muito comentário babaca. E, tipo assim, eu gosto muito mais de vídeo igual o do Prata, que é, tipo assim, o cara falando. O único canal que, tipo assim, que eu assisto que tem mais coisas, assim, é... Tem imagens e tal, é o Apert Start. Mas eu prefiro uma pessoa falando que... Por exemplo, aquele canal lá do Nerd Crônico. Pô, o cara faz um conteúdo do caralho, mas eu não consigo assistir aquela porra. A vozinha chata. É, eu não consigo, não gosto. Eu prefiro o cara falando. Eu gosto de ouvir só isso. Eu agradeço de coração a todos vocês. Podem continuar usando a TV, eu não vou doar. Inclusive, eu vou dar um jeitinho de usar ela ali. Ou, eu até falei isso com o Luan, que eu quero fazer... Trocar um móvel ali do quarto específico. E aí, eu ficaria com as duas TVs no quarto. De vez em quando, eu poderia até gravar em parte diferente pra mudar ali, inclusive, o... Mudar o cenário, de vez em quando. Né? Eu acho que vocês gostariam disso. Vocês iam ver a TV soviética, de vez em quando, daquela matada de saudade. Mas, por enquanto, vocês vão ver, basicamente, só a TV nova. Né? Que é novidade. Eu vou querer testar, vou querer jogar os jogos e ver essa diferença, realmente, aí, que o pessoal fala. Beleza? Se eu esqueci qualquer nome, que eu tenho certeza que eu esqueci, peço desculpas, tá? Com toda humildade. Tem o Persima, tem o Bug Insano, o Pescoço Fino. Cara, é muita gente pra agradecer que já reagiu aos meus vídeos. Seja pra elogiar, seja pra criticar, né? Então, bom, criticar, zoar, tirar essa água. E, tipo assim, eu acho as opiniões dele bem, bem, bem... Tipo assim, não importa se você tá certo ou errado. Nem tem essa porra, é só opinião, né? As opiniões dele são honestas, cara. É só opinião, né? E são honestas. Tipo assim, eu nunca vi ele pegar um jogo bom e falar que é ruim. Eu nunca vi ele pegar um jogo ruim e forçar que é bom. Entendeu? Pra mim, essa porra é o principal. Porque tem um monte de canal aí que eu vejo que os caras forçam a barra pra caralho. Fala, pô, aqui, ó, não, não, não. Igual o Flintlock lá. Flintlock, caraca, é muito bom esse game aqui. Pô, um dos melhores do ano. Pô, toma no c... Ah, não, eu não sou inscrito no outro canal. Eu tô na conta do RB Computer. Tô na conta do outro canal. Eu não sou inscrito em nenhum canal. Agradeço a todos vocês, todos, todos, sem exceção. E que vocês possam continuar me assistindo aí, eu dando as minhas pistoladas. Beleza? Do fundo do meu coração, mais uma vez, obrigado a todo mundo. Deixa o like, compartilha. Ah, o Games Edu também. Games Edu, que o cara monstro comentou no canal lá. E ainda é membro no canal. É muita gente pra agradecer. Agradecer a todos os pessoal que também deu o joinha lá, o valeu. Enfim, cara, só agradecer. Desde o R$2 a R$100 que deram aí recentemente. Pô, teve uma vez que eu me estressei com o Prata, cara. Eu tava estressado com alguma coisa, cara. Eu não lembro o que. Caralho, eu soltava o vídeo Prata, filho. Uma hora depois o Prata reagiu, porra. Aí os comentários no meu vídeo, era tudo assim. Vou ver direto do Prata, porque o Prata já vê o teu e já vejo os dois vídeos. Pô, cara. Meu Deus, Prata. Eu falei, para com essa porra, cara. É, mas eu me arrependo. Eu tava estressado com alguma coisa. Naquela época ali, vai aquela época que eu tava maluco. Que eu tava pra casar. Eu tava doidão, filho. Eu tava completamente doido naquela época. Eu tava surtando. Tava, tava surtando, cara. Só tenho a agradecer, cara. Não tenho muito mais o que falar. Infelizmente, não tem como falar o nome de todo mundo que dá like, deslike. Comenta muita gente. Mas vocês sabem. É, mas eu falei com ele no privado aquela vez lá. Eu agradeço aí do fundo do meu coração com toda humildade. Beleza? Deixa o like, compartilha. E se puder, não seja um pão duro, porra. Vira membro do canal pra tá dando aquela força extra aí. Eu vou ficando por aqui. Pô, o Prata tem que abrir um... O Prata tem que abrir um tipo. Tem que abrir uma porra assim. Porque o YouTube é uma desgraça. O YouTube rouba o teu dinheiro todo, cara. O YouTube rouba o dinheiro. É abrir um OnlyFans. Eu podia abrir um OnlyFans mesmo. A galera ia... É pior que a Twitch. Não, a Twitch é pior. Vídeo não, cara. Não fecha o vídeo não. Deu um box aí, entendeu? Então você pode pular direto lá pra parte do unboxing aí. Fui, pessoal. Vamos lá. Olha o nome aí, rapaziada. Fala, pessoal. Beleza? Aqui é o Franco. Aqui é o Franco. O canal Prata Games sem limites de galera. Vamos fazer aqui um box. Já tirei aqui o... Aí, ó. A TVzona. Vai sair de cabeça pra baixo mesmo. O Prata tá gordaço, hein, Prata. Caralho. Vamos dar uma malhada, hein, Prata. Porra, porra. Ei, finalmente. Demorou, né, Prata? Pô, na época que ele era jogador, ele não era assim não, filho. Vai chegar isso aí, né, cara? Já chegou, já chegou. Tá com pança de cadela, ó. Pô, vamos tirar a TV aqui de boa. Se eu precisar da ajuda do Luan, dá uma pausa aí depois disso. É, tá bebendo muito sangue, porra. Dá uma maneirada aí. Ok. Beleza? Isso consegue pra... É grande, hein? Não, é grande. Meu Deus do céu. É, rapaziada, eu tô no Castelo do Homem, hein? No Castelo do Homem. Não é que isso vai caber lá não, Prata. Cara, eu acho que vai caber sim, velho. Ah, é. Eu falei com ele que tinha que ser essa televisão porque o pé dela é no meio, né? E a televisão da LG, os pés são nas pontas. Então tinha que ser o pezinho no meio pra poder caber lá no móvel dele. Vou tirar essa parada aqui porque tá mais... Ajuda, fala aí que eu dou uma pausa aqui. Beleza, beleza. Só sentindo o período da bicha aqui que a bicha é pesada. Tá grande. Cuidado que o Prata Games, ele abriu de cabeça pra baixo a parada. Não, mas você... Já vê se... Já dá uma ajuda aí, eu agradeço. Calma aí que eu vou pausar aqui, rapaziada. Pô, cara, bizarro, né? O Luan comprou duas vezes e não entregaram lá. Os caras chegaram lá e ficaram com medo do Prata. É. Pra tirar ela da caixinha. Só melhor. Vambora, vambora. Aí, rapaziada, voltamos. Voltamos já com ela na posição certa. Cadê? Só tirar o Prata. Tira o cabaço dela aí. Com ela. Com ela. Caracó. Ela é muito maior do que a outra? Cara, não é tão maior não, velho. Mas é maior. Aí, rapaziada, bonito, hein? Bonito, bonito. Deixa eu ver atrás dela. Pode ver aí. Ó, bonitão. Caralho, mano. A STI dele é de quantas polegadas? Aqui é um boxe de gente... É porque, tipo assim, essa televisão, ela não parece tão grande porque a borda dela é fininha. Não sai porra nenhuma mesmo, tá? De cabeça de trabalho. Nada foi ela mesmo. É, e tá show de bola. A gente vai montar ela aqui, rapaziada. É, vamos montar ela lá. Daqui a pouco a gente volta no cenário. Aí, rapaziada, deu um trabalho. Fala o teu, Fred. Isso aqui deu um trabalho pra montar, meu amigo. Olha lá o que eu falei, ó, do pé dela. Montada direitinho, com a base, bonitona. Cara, essa televisão, cara, foi totalmente pensada no Prata que a gente escolheu. Ela é anti-reflexo. Ela tem uma tela anti-reflexo, tipo monitor. Rapaziada, agora a gente vai tentar colocar esse colosso. E a OLED não tem. A OLED, a tela é espelhada. É, eu sei que ele não tem reflexo. Mas o reflexo da câmera, a luz da câmera, faz a tela brilhar, entendeu? Por isso que as pessoas ficam brancas na imagem. Mas essa TV do Prata, se tu for lá olhar ela de frente, o painel não é de 6-bit igual a esses notebook aí, merda, não. É 12-bits, tá? É cor pra caralho, filho. É um bilhão de cores que a televisão dele faz. O que prejudica é a claridade. Lá na... É, tem que calibrar. Tem que ter um calibrador. Partindo do Prata. E vocês vão acompanhar no canal dele, ele ligando a primeira vez e botando no que eu joguei, beleza? Aqui é só o unboxingzinho. E é isso, rapaziada. Tá feliz, Pratão? Tô, tô pra caramba. Tô muito feliz. É isso, cara. É a TVzinha nova, bonitona. Cacete, velho. Maneiro, né? Quero ver se vai entrar ali, hein? Vai. Cara, isso aqui, cara, pra você jogar e trabalhar, ó. Se comprar uma televisão dessa daqui, tu nunca mais vai querer saber de monitor na vida. Nunca mais. Nunca mais. Você vai se arrepender de cada centavo que você pagou em qualquer monitor. É, no bom sentido, mas... Vai. Vai. Qualquer monitor. Qualquer. Ah, 360 hertz, isso é minha car... Porra. 360 hertz pra jogar Dota, aí teu cérebro já fritou há muito tempo, cara. Aí é outra coisa. Rapaziada, tô aqui com o homem, a gente já montou tudo, né, Pratão? Isso. E mais tarde vai ter mais um vídeo. Vocês sabem que é três por dia, vai ter um vídeo de eu testando lá e tal, jogando pela primeira vez. Caralho, três vídeos por dia, velho. E vamos ver se tem essa diferença toda que o pessoal fala que tem. Agora já era. A gente tem que pagar pro Prata também, ó. A hair line do Prata tá ficando prejudicada, né? Entendeu? Agora sim. Agora sim, cara. Então, Pratão, ó, parabéns aí. Valeu mesmo. Tá com a cervecinha nova. Valeu, obrigado. Espero que o canal cresça ainda mais, ainda, pra alegria dos haters. Não, assim, eu agradeço ao Luan, agradeço a todos vocês que estão lá comentando, seja tirando do sarro, seja parabenizando, seja ali me criticando, me xingando. Cara, pô, entendeu? Não importa. O importante é que, graças com a ajuda de vocês, que depois, o Luan, o Victor Kratos, o Kroos, o Baltar, e todas as outras pessoas que me ajudaram, até pessoas que não falam mais comigo, né? Então, eu agradeço a todo mundo aí de coração, tá? Agradeço a vocês aí. Se não fosse por vocês, eu não teria chegado, não cheguei. Vamos chegar mais longe. Vamos chegar mais longe. Inclusive, se vocês vão, eu fui lá fora. Cara, vocês acreditam que minha mãe gosta do canal do Prata? Sacanagem, cara. Ela falou assim, uma vez ela falou assim, vem cá, Rodrigo, tu sabe quem é um homem que fica vendo teus vídeos? Ela falou assim, um homem que fica vendo meus vídeos? Ela é, tem um armário lá do tempo do não sei o que, e fica vendo teus vídeos numa televisão, e não fala nada. Eu falei, a porra é o Prata. Aí ela é isso mesmo, Prata. Falei assim, não, ele é tranquilo e tal. Aí ela tá, aí depois ela veio uma vez, ela falou assim, pô, sabe um canal que tá crescendo pra caramba? É o do Prata. Eu falei assim, pô, tu assiste o Prata, ela é... Eu assisto teus vídeos, às vezes quando pula direto pro Prata. Eu assisto também. Então eu morri. Saiu no sol, rapaziada. Saí, saí aí, mas fiquei nada queimado, tá tudo tranquilo aí. Então valeu, Pratão, tamo junto. Galera, ó, os próximos vídeos a gente vai acompanhar lá no canal do Prata Games, quem tá vendo aqui pelo canal de corte, os próximos vídeos ele vai soltar lá, mostrando a TV, a diferença e tal, e a gente vai ver como é que vai ser. Valeu, rapaziada. Tamo junto, Pratão. Parabéns novamente. E é isso. Valeu, valeu. Tamo junto. Valeu. Valeu. Vamos ver agora, ele vai ligando a televisão, né? Vamos lá. Testando o PS5. Pô, tinha que ser o Pro, mano. Imagina se o Prata pega o Pro e fala que vale a pena. Puta, o teu nego ia ficar mais puto ainda com ele. Fala, pessoal, beleza? Aqui é o Franklin. Sejam bem-vindos ao canal. Prata Games sem vídeo. E galera, de volta. Aí agora o problema dele é o celular. É a câmera do celular. Porra, Prata. Aí tu me... Tá gravando a porra no J5. Aí é uma foda. Vamos comprar a câmera pro Prata também. E, né, de volta pro meu cantinho. Vamos aqui fazer os testes. Já dá pra ver algumas diferenças aqui. Inclusive o som eu já noto uma diferença. Vou botar o som aqui. Você vê que é um som mais agudo. Olha lá, o negócio que eu falei. O pé, ó. Eu pensei direitinho, viu? Aqui, ó. O pé dela é no meio, como se fosse um monitor. O pé da LG é aqui nas pontinhas, ó. É um pé aqui e um pé aqui. Não ia dar. Ó, o som é bem melhor do que a minha TV. Né? A imagem também, cara. Ela é melhor, sim. Muito mais nítido do que a minha. Mas como eu falei, pessoal. Eu tô, assim, admirado. É muito bonito, assim. Aqui você já vê a diferença. Sem precisar entrar nos jogos, tá? Mas, assim, eu... Como eu falei, eu acho que aquela diferença de sair de uma TV de tubo pra uma HD ou Full HD que seja, ainda é muito mais impactante, né? Pô, mano, pra televisão de tubo, cara? Pô, quando foi a minha última televisão de tubo? Eu nem lembro, cara. Eu sei que a primeira televisão que a gente comprou LCD tá lá em casa até hoje. É uma televisão de 38 polegadas da Sony. Aquela televisão é... Ah, não, 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 não tá mais, não. Meu pai deu. Meu pai deu aquela televisão pra alguém. É, mas era uma televisão boa pra caralho da Sony. Mas aqui eu só sinto uma diferença da imagem. Tá muito mais nítida. Tá muito mais bonita, entendeu? O preto, ele é mais... Eu percebo também que o preto, ele é mais preto que a minha... Que a minha TV, né? A cor, né? Então, eu senti essa... É, essa televisão, ela desliga os pretos todos, né? O som pra mim realmente é o que fez uma diferença. A diferença dela pro OLED é que os pixels brancos, a cor acaba transbordando. Essa é a diferença da OLED. A OLED desliga completamente, né? Esse daqui acaba transbordando um pouquinho. A diferença gigantesca nesse daqui. Tem daquele boom. Só a gente escutar isso aqui, né? Helldiver 2. Talvez eu excluo Helldiver 2. A Ruivinha desistiu de jogar. O Astro Bot, eu vou jogar o Astro Bot aqui, cara. O Astro Bot não tem um gráfico ultra pesado, mas é... Ah lá, agora que a câmera focou na televisão, ficou maneiro, pô. Ah, entrou em atualização. Que é Ruivinha, meu Deus. Hum, entrou em atualização. Hum, a internet dele é de 1 giga, fodeu. Vou voltar pra cá. Entrou em atualização, sem problema não. Assim, pessoal, é... Cara, minhas primeiras impressões... É, o Velux. Sem entrar nos jogos, pesado. Eu vou botar o Hacking Clank e o Demon Sousa. Eu vou excluir o... Eu vou excluir aqui o Helldiver. Depois eu pego ali a mídia física e... Ele tem a mídia física dessa porra? Mas eu posso falar que visualmente ele é bem mais nítido. A atualização já tá pronta. Pra esses dois. Vamos ver se eu for... Realmente as cores são mais vivas. São mais bonitas. Ela é um pouquinho só maior que a minha TV. Pouquinho. Só pra mim a TV não é pequena não, cara. Ela é pouca coisa maior que a minha. Agora, o que até o Luan zoou e eu não posso deixar passar em branco é esse controle remoto aqui, né? Pelo amor de Deus, minha c***, dá dor disso aqui. Luan Sasug. Ó, que remoto é esse aqui, cara? Até de camelô é mais robusto, cara. Pô, a gente podia ter melhorado isso aí, né? Assim, pessoal. Cara, as cores são muito mais nítidas. Realmente. Vou poder jogar numa qualidade melhor. Eu sei que vocês não vão ver a qualidade, né? Porque, né? Black Myth ele não zerou não. Com a qualidade bruta, né? Que o meu celular, infelizmente, não tem uma boa qualidade. Mas eu acredito que a imagem pra vocês já vai estar melhor. Eu tô jogando Yu-Gi-Oh! Pra quem não sabe, né? Tô jogando aqui o Master Door. Ele é gratuito pra quem não sabe, tá? Assim, pessoal. Vou entrar na loja aqui. Então, assim, pessoal. Cara, eu tô muito feliz, né? Eu já agradeci no vídeo anterior. Mas volto a agradecer. Eu agradeço a todo mundo aí de coração. Juro pra vocês, né? E sim, caras. Realmente. O que vocês falaram... Eu digo pra vocês que a diferença visual... Eu vou tentar botar em porcentagem aqui. Em perspectiva de porcentagem. Eu acho que... Eu acho que... Como é que eu posso dizer, cara? Que o salto visual, pra mim... O sonoro foi 100%, tá? Eu digo com certeza o sonoro aqui é 100%. E visualmente, né? Eu acho que o salto visualmente... Isso porque eu não testei jogos pesados. Eu tô fazendo aqui pelo menu, né? Eu acho que o salto visual, ele foi pra uns, sei lá... 80%. Mas como eu falei, eu só não fico mais impressionado... Porque é aquilo. A gente não tá saindo de uma TV de tubo pra Full HD. Então a gente tá saindo de uma TV Full HD pra uma TV 4K, né? Então, eu acho que pelo fato também dela ser um tamanho muito parecido com a... O dia que o Prato é ver o 4K real no PC, né? Vai ficar doido, filho. Em anterior, isso não deixou... Talvez não tenha me deixado tão impressionado. Mas assim, ela é mais bonita. Eu admito que nesse ponto vocês estavam certos. Mas eu falei que não ia ficar impressionado. E o Luan, é prova, ele viu e falou assim... Entra aqui no quarto e vê a TV lendária. Inclusive, o pessoal tá lá zoando no Twitter. Falando que nem o iPhone do Luan salvou. Mas, caras, você vendo ao vivo, como ele viu... Não é nenhum absurdo de feio, como o pessoal quer falar. É normal. Mas visualmente, essa aqui é bem mais impressionante. Eu deixei na configuração automática, tá? Quem quiser dar dicas aí sobre configuração... Deixei no modo game. Quando entra aqui automático, ela já bota. Moto game, pum. Eu nem mexi ainda. Não futuquei as configurações ainda. Só liguei e automaticamente entrou no modo game. Quando o PlayStation 5 entrou. Né? Então... Tem que calibrar. A OLED teria impressionado. Por exemplo, eu percebo mais de diferença. Não, tipo assim. Se você pegar e botar aquelas imagens do YouTube... De vídeos e tal... Aí você... É impressionante sim. É muito bonita essa televisão. Muito bonita. E tipo, não dá tanta diferença assim pra OLED não, cara. Não dá tanta diferença não. Pensa nas cores. É o preto é bem... E essa ainda é mais brilhosa. Tem mais brilho. Tem preto, né? A cor preta, ela é bem destacada. Na minha TV antiga, ela é um preto mais acinzentado. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Né? O... E o azul também, ele é bem destacado. Mas bem destacado. É uma coisa que eu percebi também. Né? Então assim... Ó, um jogo que ele vai ver o 4K, 4K mesmo, é o... Sec Boy. Botar o Sec Boy, ele vai ver a diferença. Pra car... Feliz, obviamente. Porra, um presente desse. Não, o Sec Boy que é 4K nativo, eu acho. Qualquer pessoa ficaria feliz. Prata, você tá falando comigo ou não, antes? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não consegui ver, né? Eu até agora tô perplexo. Completamente embarbacado, né? Agradeço demais aí ao Luan, né? Agradecer ao pessoal que teve a paciência de esperar, né? Teve muitos apressados, muitos falando besteira, né? Que o Luan queria me aplicar golpe, que o Luan... Iria... Que o Luan ia pegar o dinheiro... Eu achei que o Luan fosse enfiar uma estaca no prato, né? Eu achei que ele pudesse enfiar uma estaca no prato. E eu dou total razão. Ele falou assim, não fosse por você. Se fosse qualquer outro cara aleatório, eu pegava o dinheiro e sumia. E ele não tá errado. Ele não tá errado, né? Eu acho que o pessoal, cara, tem que ter mais paciência, entendeu? Eu acho que o pessoal me explicou que não tava chegando aqui. Porque quando você bota um produto muito caro pra ser enviado por presente, a empresa acaba negando, né? Achei meio zoado, né? Porque, porra, os dados tão certinhos, não tem porquê, né? Ter essa besteira toda, ter essa... Da empresa ficar... Ah, meu Deus! Botou um endereço diferente que não é o dele. Pode ser uma área de risco. Engraçado, né? Na área de risco que todo mundo entrega. Sendo que eu compro pra mim mesmo, todo mundo entrega. Mas quando é presente pra mim, não pode. Beleza. Então é isso, pessoal. Não vou demorar muito, não. Porque eu acho que os próximos vídeos vão ser mais demorados. Porque eu vou testar o jogo. Cara, o áudio desse fone do prato é bom, né, cara? Tentar ver detalhes através da minha memória, que... Não vou dizer que é uma super memória, mas... Eu vou tentar ali, lembrar de quando eu joguei na minha TV, o Dimon Souza e o Rá-Tim-Crank, e ver se a diferença, pelo menos esses dois jogos que são muito impressionantes graficamente, ver se tem essa diferença toda. Tem que testar o Sackboy. O Sackboy é muito bonito. Muito bonito. O Astro Bot, ele não é aquele gráfico pesadão, mas ele é um gráfico bonito. Vamos ver logo aqui o Astro Bot. O som tá bem, né? Eles adicionaram mais coisinhas, né? Ah, adicionou essa fase aí, beleza. Nova Galáxia Descoberta. Tem... Quatro botas a mais pra descobrir, é isso mesmo? Ele tinha que clicar... Ele tinha que clicar na... Na televisão. Bom, como essa aqui é nova... Pra poder focar na televisão. Depois eu faço essa porra. Deve ser igual ao Astro Playroom, né? Tem que bater tempinho, blá, blá, blá. É que é a primeira fase mesmo, só pra ver a diferença. A roupinha do Bloodborne, que eu acho da hora. Viu? Meu celular, quando a tela fica toda branca, eu fico completamente escuro, mano. Eu viro um... Eu viro um... Sei lá, um vulto, cara. Desculpa eu estar com vulto. Mas tá bem bonito, cara. É bonitasse. Mas fica bonito também o Astro Bot. Tá bem bonito. Deixa eu ver se aumentando aqui o... Não. Não, não melhorou muita coisa. Eu continuo no vulto. Mas, cara, tá bem bonito, velho. Acho que pelo menos vocês estão vendo uma imagem... Boa, né? É bem mais nítido mesmo. O Astro Bot é 4K também? O Astro Bot é 4K? É bonito o jogo, mas ele não é... Ele não tem um gráfico muito caprichado e tal. O Sackboy é mais bonito. Bem destacado. Ele tá usando a roupinha do... A mesma roupa que eu usei do... Bloodborne. Pessoal, muito bonito mesmo. Sim, já dá pra ver uma diferença bruta, cara. É que eu fico muito escuro. É, o Demon's Souls também é bonito. Ele é mais bonito que o Crash Remake. É, o Sackboy. Cara, o Sackboy é absurdo, cara. De bonito. Cara, o Sackboy, ele é sensacional, cara. Ele tem um multiplayer f***. As fases são absurdamente f***. A jogabilidade é f***. O jogo é muito bom, cara. É muito subestimado. É muito bom. As músicas são umas músicas famosas com beat diferente. Pô, é muito f***, cara. Não, eu adoro o jogo daquele jeito ali. Pra mim, o dia que o Nego fizer um jogo daquele ali da Disney, que tu bota o Mickey, o Donald, o Paterta, acabou, filho. Aquilo ali vai ser absurdo. Ou então um Highman. Mas tinta em vários. Vai tudo ruim, né, cara? Tá jogo mais pesado pra testar, né? Eu vou até deixar separado ali o Demon's Souls e o Rating Cranc. Vou ver se... Com a exclusão do Real... Eu não zerei o Odyssey. Ah, o Mario Odyssey. Não, não zerei ainda. Tô na fase do... Acho que um pouco depois da fase do gelo. Os dois, cara. E aí no próximo vídeo eu faço o teste já com os dois de uma vez. Pra não fazer um vídeo só um de cada. Já faz um vídeo só teste os dois. E... E tem um jogo que eu queria testar também. Que é o... Deixa eu tirar esse volume aqui. Que já dá pra ver que tá... Já tá... Já tá muito bom. Eu queria testar o Forbidden West. Mas a DLC que eu não tenho. Eu vou ver se eu compro. Até pra jogar pra essa aqui. Meio lacristo, né? Uma merda, né? Vale a pena. Eu queria testar, mas pelo menos o jogo normal. A versão de Play 5, óbvio, né? Eu queria testar também... A Plague Tale. Plague Tale. Caralho, Plague Tale é... Claro, Plague Tale é absurdo, cara. O Plague Tale é um dos melhores jogos que saiu nessa geração. Pô. Aqui, hein? É tipo assim... É uma pena que o combate dele não seja tão bom. Mas o jogo é absurdo, cara. De bem feito. É muito bom. Vários jogos pra testar. O problema é que esses jogos são todos jogos grandes. Né? Eu vou ter que arrumar espaço aqui. E eu não quero excluir o... Tá vendo? Se tivesse no X... É Day One no X. Black Miflu, como que eu vou jogar ele? Né? Falta só platinar o Tomb Raider 3 e platinar mais um jogo. E ele vai ser a Platina 360. Eu parei de jogar um pouquinho Tomb Raider. Porque eu tava vindo de vários Tomb Raider seguidos. Pra poder jogar o Yu-Gi-Oh! Que eu gosto. Apesar de que não tem platina. O pessoal diz que eu só jogo por platina. Mas ele não tem. Então... É. Assim. Eu vou vendo aqui os jogos. Como eu vou lembrar de cabeça agora. Né? Então... Acho que é isso, pessoal. Pra não alongar muito. Tá? Mais uma vez, cara. Parece chato, repetitivo. Mas obrigado mesmo de coração. E o meu celular, cara. Vocês vão ver que não... Talvez... Assim. Vai mudar. Porque a imagem tá mais bonita. Mas vocês vão ver. Ainda não vão ver numa ótima qualidade. Né? Infelizmente. E... O meu celular tem esse problema. Quando fica uma coisa muito clara. A TV joga muita claridade. Ele escurece. Ele dá destaque a isso aqui. E tira eu de destaque. Torna tudo muito escuro em volta. Né? Então... Acredito que quando... Puder ter um celular melhor. Com certeza também. Vai melhorar aí. E vocês vão poder ver. O melhor de tudo aí. Beleza? Muito obrigado. É... Cara, mas... Tipo assim. Um cara igual o Prata. Ia aproveitar muito o Xbox Series X. Ia aproveitar pra car... Que os jogos ruins da Sony já jogou tudo. Se tu dar um Xbox pra ele. Filho. Ia ter muito jogo pra ele jogar. De graça ainda. Obrigado mais uma vez a todo mundo que ajudou. Espero que vocês tenham curtido aí. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Fica com Deus. Galera. É nóis. Deixa eu pedir uma parada pra vocês. Sério. Galera, você que ainda não fez uma conta na Avenue. Cara, passa uma conta na Avenue. Começa a investir lá fora. E se você tem uma conta na Avenue. Já passa pro nosso... Pro nosso link. Dá pra você passar pro meu link. Eu fiz a conta. Eles recusaram. Não sei por quê. Pô, tá querendo dar golpe na Avenue, Catarina? Não deixa de começar a investir lá fora, hein, cara? Quem já tem também, ô. Quem já tem, só tu clicar. Aí vai perguntar se tu quer passar pro meu link de afiliado. Aí me ajuda do mesmo jeito. É, você faz um Pix pra lá em real. Aí você faz o câmbio. Manda lá pros Estados Unidos. Beleza? Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma